Oi gente, infelizmente um momento triste na história do pop mundial. Aaron Carter, irmão de Nick Carter do Backstreet Boys, foi encontrado sem vida aos 34 anos de idade na Califórnia. Aaron fez muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, já nos anos 90, aos 9 anos de idade. Lançou seu primeiro LP em 1997 e estourou. Fez muito sucesso, fez várias turnês ao lado do irmão e da banda Backstreet Boys. Em 2012, infelizmente, a irmã Leslie morreu vítima de overdose. Em 2020, ele perdeu a guarda do filho e estava fazendo tratamento para diversos transtornos mentais. Não se sabe ainda a causa da morte, mas quem viveu o pop rock dos anos 2000 mundial, com certeza vai sentir falta do Aaron Carter. Curte, comenta, compartilha. Provação social. Tchau, tchau.